Boa noite rapaziada, vamos de volta aí no nosso plantão de domingo, olha que maravilha Eu perdi até a fala agora depois disso, olha que lindo Boa noite, boa noite Qual contuoso, o que você está aprontando? Eu estou selecionando mais imagens aqui para o livro que eu tenho que fazer de desenhos Olha, esse aqui faz parte da minha primeira série de desenhos para tatuar Olha que testo, olha só Isso aqui foi um trabalho que eu fiz com o Metro Química aqui do Rio de Janeiro em Pastel Seco Olha só, é uma foto rapaz Eu estou me enganando rapaz Pastel Seco Olha só Pois é Que maravilha, agora essa música ela é muito romântica, que lembrança essa música te traz patrão? Muitas coisas boas Ah Muitas coisas boas Que maravilha Eu sou uma pessoa romântica, eu gosto de ouvir coisas que embalam o meu romântico Ah Love Ties Eu estou quase aqui, está adiantando ali, a gente está selecionando as imagens Como vai ter um passo a passo aqui, olha né Eu vou explicar cada... Cada da... Está até mixada, olha Eu vou explicar o motivo de cada desenho, né Por exemplo, até mesmo os efeitos que você consegue obter com o Pastel Seco A luminosidade que eu adquiri, aproveitando o próprio corte do desenho do shape, do bodysuit E isso tudo vai ser certificado no... no shape A suavidade, a transparência É um parente seu, hein? Que maravilha! Esse parece até o... que ele me lembra Acho que me lembra o meu tio João, viu? É, né? Sim, olha só Olha aí Trabalhando a merda, essa mão aqui foi minha, eu que fotografei Que maravilha Por exemplo, muito bonito Ah, eu adoro o som, porque quer ser rap Muito bom, né? É isso, então eu vou lá na sala do meu querido Edu Nascimento, né Que ele estava aprontando um negócio bonito, mas você viu o trabalho que ele estava fazendo lá? Muito bom Dá uma confina lá Eu vou dar uma confina ali certo, viu? Ah, long time, long time Boa noite, desculpa a demora que o patrão ali ficou em chão, rapaz Que cara chato, não deixava nem eu vir pra cá Cara, me pegou ali que eu falo do negócio de livro Enfim, vamos lá Como é que tá ficando? Como é que tá ficando essa brincadeira? Olha só de atrasado Marcadinho Olha que maravilha Da geral Olha só Daqui vai puxar o peito Olha só Faltando só um pedacinho, é isso? Só um pedacinho Só um pedacinho da ponte Olha só Não Piruzinho não Não, isso aí não pode Olha que maravilha E essa aí é a primeira sessão? Primeira sessão Vai ser as sessões dos domingos, né? Ah, pô, dois do domingo Não perdeu a netidão, João? E vai ser em sépia? Totalmente sépia Vai ficar lindo, viu? Fica maravilhoso Isso aí, meu querido Vou deixar você trabalhar aí Já? Não, eu vou ficar te fazer uma meia hora Pode meia hora? Pode Então, pera aí Vamos mostrar agora a técnica do meu querido Olha só De ladinho, viu? Olha só Vou filmar esse pedaço pra vocês acompanharem de casa aí, viu? Não, agora não quero, vai embora Não, agora também eu quero ficar, mas não vou embora Vai lá falar com o moço Mas eu também não quero falar com ele porque ele não está de chapéu Ele não está de chapéu e eu não me interessa falar com ele Rapá, mas ele ganhou um fungo na cabeça Que ficou assim, sem o cucurupa, olha lá Ele falou que é um chapéu novo Vamos fazer Tem que fazer uma campanha Do... Qual vai ser o novo chapéu do... Grande Malevolência Olha só Rapaziada, então Vocês podiam sugerir um novo chapéu aí, né? O nosso querido Grande Malevolência Asnuda Vai lá na nossa fanpage e sugere lá, viu? Olha só Muita atenção Olha só Na verdade eu estava querendo um chapéu de samambaia, mas... Um chapéu... É cabuleto, viu? É cabuleto Quase Vinte e cinco por cento Olha só Ó, falar com a galera que gosta do meu trabalho, que tem curiosidade para saber as artimanhas do freehand, da nova técnica do sépia, estou preparando um workshop para começar a dar uma, passar uma mensagem para a galera Vocês ouviram aí, né rapaziada? Então, nosso querido é do Nascimento, né? Para a rapaziada que curte o trabalho dele que quer aprender a coisa do freehand, o sépia, né? Que é maravilha, 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 né? Aguarda que vai vir o workshop do camarada, hein? Aguarda Quem tiver interessado já pode, através da página lá do Facebook, já entrar em contato Sem nenhum problema Olha só, vamos mostrar de novo agora, ele já completa o traço Olha que maravilha Olha só Essa parte daqui vai ter as entradas para o Facebook, vai só iniciar o processo quando ela estiver lá na frente Então é isso, então próximo domingo, né? A gente volta aí com a próxima sessão para começar a jogar as texturas maravilhosas E olha, vai chegar a cicatrizar Sim, aí sim Pode já ter um negocinho na tinta? Olha, você não pode contar Então é isso, rapaziada É baba de cachorro, né? Olha, dizem que também baba de castiano também serve Então é isso, rapaziada A gente volta A gente volta Diretamente Do muito além É isso, rapaziada 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 É isso, rapaziada